Olá, Novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um especial da novela Vidas Opostas, uma das melhores novelas já exibidas pela Record TV. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí! Vidas Opostas foi uma telenovela exibida pela Rede Record a partir do dia 21 de novembro de 2006, encerrando em 27 de agosto de 2007, com um total de 240 capítulos. A trama foi escrita por Marcílio Moraes, com direção-geral de Alexandre Avancini, e hoje ela completa exatamente 15 anos de sua estreia. A envolvente história trazia como protagonista o jovem Miguel, vivido por Léo Rosa, um milionário apaixonado por escaladas que pretende se dedicar a este esporte. Joana Maitê Pirajibi é guia de esportes, de aventura, moça pobre, moradora da comunidade do Torto, no Rio de Janeiro. Apesar de já ser noivo de uma elegante e rica estilista, a fútil Erínia, vivida por Lavínia Blazac, Miguel se apaixona por Joana e ela por ele. Joana foi namorada de Jefferson, Ângelo Paislene, que se tornou traficante de drogas, foi preso e passou quatro anos na cadeia. Ele foi solto justamente quando Miguel rompe o noivado para namorar Joana. O bandido passa a liderar uma quadrilha e se torna o Todo-Poderoso da Boca de Fumo. Ele quer Joana de volta, à força se necessário, ameaçando o Miguel de morte. Por outro lado, Erínia, a ex-noiva de Miguel, não se conforma com o rompimento e tudo fará para separar o casal. A situação se agrava quando o lugar de Jefferson na quadrilha de traficantes é tomado pelo seu irmão Jackson, feito por Heitor Martinez, um sujeito tão perigoso quanto ele. E Jackson está disposto a tomar para si tudo o que fora de seu irmão, inclusive Joana. A mãe de Miguel, ex-escampo belo, feita por Lucinha Lins, é viúva e preside as empresas que falecido marido lhe deixou. Ela vivia sozinha desde a morte dele até o retorno de uma paixão da juventude, o italiano Boris Nicola Ciri, há 30 anos dado como morto. Ele a ajudará a proteger o filho e a enfrentar os vilões que a cercam. O vice-presidente Mário, Cécio Thierry, que traz sua confiança e prepara um golpe para tomar sua fortuna. Félix, Rogê Gobê, um advogado dissimulado. E Maria Lúcia, Flávio Monteiro, uma parente que não hesita em se aliar aos que tramam contra ela. Em meio à complicada situação de Miguel e Joana, é travada uma batalha entre a honestidade e a corrupção dentro da justiça e da polícia. De um lado, o perverso delegado Nogueira, feito por Marcelo Cerrado, um psicopata que se esconde atrás de uma máscara de homem de bem, refinado e culto. Do outro, o íntegro promotor Leonardo, vivido por Luciano Zafir, batendo-se contra os inimigos da lei e tendo de dar conta das três mulheres que atormentam sua vida. A mãe, Lisinha, vivida por Iris Bruse, a filha Carla, Juliana Lomã, e a ex-esposa Patrícia, vivida por Babi Xavier, além da delegada Maria do Carmo, feita por Raquel Nunes, por quem se apaixona. A história acompanha o dia-a-dia dos moradores do Torto, onde Joana vive com a mãe Lucília, Tássia Camargo, o pai Haroldo, Raimundo de Souza, o primo Carlinhos, Leandro Léo, rapaz dividido entre o futebol e o crime, filho da batalhadora Carmen, vivida por Jussara Freire e irmã de Lucília, e Madalena, feita pela Ana Beatriz Cisneiros, que é uma órfã que será entregue à milionária Isis. A trama retrata o universo dos marginais, a vida nas cadeias, as gangues e guerras entre quadrilhas, misturando amor e violência, riqueza e pobreza, sonho e realidade brutal, honestidade e corrupção, ordem e caos, heroísmo e vilania. Com essa história muito rica, né, em tramas que retratava pela... Quase que pela primeira vez o universo das comunidades do Rio de Janeiro, das bocas de fumo, do tráfico, de uma maneira muito realista, o Marcílio Moraes conquistou um status muito grande, muito merecido na Record, e a Record também adquiriu números, assim, muito importantes, né, pra sua grade. Então, Vidas Opostas é reconhecidamente uma grande trama, uma grande novela, não foi a primeira novela que retratou a favela, nada disso. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre algumas novelas, né, com favela ali, em seu entreixo principal, vou até deixar esse card pra quem ainda não viu o vídeo, que é um dos primeiros vídeos do canal. E ali eu cito que acho que foi uma novela da Manchete, no início dos anos 90, que foi a pioneira. Mas aqui a gente via essa retratação depois de muitos anos, onde as novelas não falavam, não traziam nessa realidade pras nossas casas. E aí foi tudo muito realista, uma novela até um pouco pesada, mas muito bem escrita, muito bem dirigida. E agora a gente vai descobrir um pouco mais sobre os bastidores e as curiosidades de Vidas Opostas. Diferente das novelas da Globo, que mostravam um Rio de Janeiro glamuroso, como uma cidade 100% maravilhosa, a intenção de Vidas Opostas, na concorrente Record TV, era justamente o contrário. Apresentar a cidade como ela realmente é, com seus problemas sociais, marcado pela pobreza e violência, em contraste com a camada mais rica da população. O romance entre o rapaz rico da Zona Sul com a moça pobre moradora da favela marcou bem o tom da trama. O autor Marcílio Moraes narrou aos jornalistas José Armando Vanucci e Flávio Rico, em seu livro Biografia da Televisão Brasileira, o seguinte, abre aspas. Como tínhamos uma liberdade maior para propor temas, levei aos diretores a ideia de uma novela na favela, um contraponto à velha máxima da cidade maravilhosa, fecha aspas. Surgiram personagens reais, assim como a comunidade em que boa parte da trama se desenrolava. No vídeo, personagens bem humanizados, com seus acertos e erros, certezas e dúvidas, amores e ódios. Segundo Marcílio Moraes, jamais faria aquilo na Globo. A exemplo do que já acontecera com Prova de Amor, a Record, por mais de uma vez, bateu a Globo em audiência durante a exibição de Vidas Opostas. O feito se deu por duas semanas consecutivas, em capítulos exibidos às quartas, horário em que a Globo geralmente exibia o futebol. Vidas Opostas registrou o seu melhor Ibope no último capítulo. À noite de segunda-feira, 27 de agosto de 2007, a trama obteve 25 pontos de média, com 40% de participação. A emissora ficou em primeiro lugar à frente da Globo durante 44 minutos. Marcílio Moraes disse que sabia que a audiência seria alta, mas que aquilo superou as suas expectativas. Com segura direção de cena em um texto inspirado, Vidas Opostas foi muito criticada por mostrar uma violência raras vezes vista em telenovelas. O saldo final não poderia ter sido melhor, com registros de atuações marcantes, como dos vilões, interpretados por Heitor Martinez, que vivia o traficante Jackson, e de Marcelo Cerrado, que fez o infame e tenebroso delegado de polícia Nogueira. Aquele personagem era muito problemático, gente. Ele era um psicopata, né? Ele tinha taras sexuais muito difíceis de engolir, ele gostava de maltratar a mulher, de machucar. Ele era violento, ele batia na esposa. Então, além de tudo, ele era um assassino. Então, você imagina um ser humano desse, dentro da polícia, um lugar onde é para você se sentir protegido, seguro. E, infelizmente, não é ficção, né? A gente sabe que existem muitas pessoas, muitos psicopatas espalhados aí pelas delegacias e pela polícia, mundo afora. Infelizmente, isso é uma temeridade que foi muito bem retratada, assustadoramente retratada em vidas opostas. A Record só se decidiu pelo horário de exibição de vidas opostas, né? Às 22 horas, faltando 20 dias para a estreia da trama. A emissora tinha dúvidas se exibia sua trama às 21 horas, quando concorreria diretamente com a produção do horário nobre da Globo, na época Páginas da Vida, ou às 22 horas, quando a concorrência era com a novela da bandeirantes Paixões Proibidas, exibida naquele ano de 2006, que estreou exatamente uma semana antes de Vidas Opostas. Por seu teor violento envolvendo cenas de tráfico e consumo de drogas, a novela foi classificada como imprópria para menores de 14 anos, o que a impossibilitou de ser apresentada antes das 21 horas. As cenas da fictícia comunidade do Morro do Torto foram gravadas na comunidade real Tavares Bastos, centro do Rio de Janeiro. A tranquilidade do local se dava pelo fato de na comunidade existir um batalhão de polícia militar e também por estar próxima do Palácio das Laranjeiras, sede do governo fluminense, e do Palácio do Catete, antiga sede do governo federal. Era uma das comunidades mais tranquilas do Rio de Janeiro. Daí a opção de se fazer as gravações no local. As tomadas aéreas feitas de helicóptero eram da Favela da Rocinha. Em 2017, a Tavares Branco voltou a ser locação para uma novela, que foi A Força do Querer de Glória Pérez, desta vez na Globo. Enquanto Maite Piragibe fez aulas de alpinismo para compor a sua personagem, Heitor Martinez, acostumado aos papéis de galã, precisou passar por uma forte caracterização para ficar irreconhecível no papel do bandido Jackson. Chico Buarque assinou toda a trilha sonora de vidas opostas. Chique, né? As canções eram de sua autoria e foram interpretadas por outros cantores, em versões originais ou regravações. Chico cantou apenas duas músicas, Ode aos Ratos e Porque Era Ela, Porque Era Eu. A abertura da novela mostrava em imagens os dois lados do Rio de Janeiro e suas gritantes diferenças sociais em um jogo e espelhos que refletiam situações paradoxais. Ao final, os espelhos revelavam o logotipo que apresentavam uma duplicação simétrica e espelhada do título da novela, de forma a reforçar o conceito de oposição. A música tema era o clássico Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, uma versão instrumental gravada por Léo Gandelman. Contudo, a ideia da vinheta não era nada original. Havia muitas semelhanças com a abertura da novela América, de 2005, que utilizou de conceitos e formas bastante similares para mostrar os dois universos distintos da trama, que era Miami e Rio de Janeiro. Vidas Opostas foi a primeira novela dos atores Léo Rosa, Bocasa Cabenguelli, Daniel Dalsin e Leandro Léo. E das atrizes Gabriela Durlo, Bianca Salgueiro, Roberta Santiago e Sinara Leal. Por suas atuações na novela, Marcelo Serrado e de Sara Freire foram eleitos pela APCA o melhor ator e a melhor atriz da televisão em 2007. Dussara empatou com Camila Pitanga pela Bebel de Paraíso Tropical. Marcelo ganhou também por sua atuação na série Mandrake da HBO, empatando com Wagner Moura também por Paraíso Tropical. Vidas Opostas foi ainda premiada com o troféu de melhor novela da televisão naquele ano de 2007, empatando, claro, com Paraíso Tropical. Vidas Opostas foi reprisada entre os dias 28 de março e 11 de junho de 2012, às 21 horas, mas devido à baixa repercussão de sua reprise, a Record condensou o máximo que pôde para mudar a sua programação. Dos 240 capítulos originais, foram ao ar apenas 53. E esse foi o vídeo de hoje, relembrando a trama e as curiosidades de vidas opostas nos seus 15 aninhos aí de estreia. Eu espero que vocês tenham gostado, porque realmente é uma grande novela da Record, no tempo que a Record tinha esse cuidado, esse capricho, esse interesse em realmente competir, né, com as telenovelas da Globo, o que parece que hoje não existe mais, embora, vez ou outra, ainda uma bíblica ganhe alguma coisa da Globo, mas é mais difícil. Mas realmente aqui nesse momento foi um momento assim para a gente parar, para pensar, refletir, relembrar como a Record já interpretou novelas boas, sempre aí com essa mesma linha, um pouco mais pesada, mais violenta, que eu não gosto muito, mas achava a Vidas Opostas bem interessante. Ainda pretendo assistir com mais calma, com mais carinho, assim, os capítulos, calmamente, nunca acompanhei total, mas tem muita gente que eu sei que adora, eu reconheço pela repercussão, por tudo que eu já li, por tudo que eu já vi, realmente uma boa novela, Marcelo Moraes é um autor muito competente, e você já sabe, se você gostou dessa novela, gostou desse especial, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com quem gosta, isso é muito importante, gente, porque quanto mais vocês curtirem e comentarem, o YouTube vai recomendar esse canal para mais pessoas. Então, se você gostou, deixa aquele like bacana, me segue nas redes sociais, não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo, beijo, tchau!